Jesus na solidão Jesus na solidão No horto luta com terror Abandonado pelos céus Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Quando mataram meu Cristo Onde estava eu? Quando mataram meu Cristo Onde estava eu? 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 Onde estava eu, onde estava eu Onde estava eu, onde estava eu Onde estava eu, onde estava eu Estava na guerrilha maltratando o irmão Estava na assentada com a cerveja na mão Estava na assentada com a cerveja na mão Estava no quimbada procurando a cura Para o meu filho que acabou falecendo Estava no quimbada procurando a cura Para o meu filho que acabou falecendo Estava tentando, estava roubando Estava matando também, prostituindo Estava me trocando, estava maltratando Onde estava eu? Onde estava eu? Estava magreando, blasfemando o nome do Senhor Estava eu, matando o irmão Estava eu Estava eu Estava eu Estava eu Estava eu Ah, ah